As maiores e melhores oportunidades reunidas em um só lugar. Canal Ônibus em Trânsito, referência e confiança na internet quando falamos de oportunidades como este magnífico exemplar. Alô, você que está em busca de um cavalo mecânico impecável, 100% revisado a toda e qualquer prova. Temos aqui um Volvo FH 440, ano 2010, 6x2, câmbio manual. Isso mesmo, meus amigos, câmbio manual. Caminhão todo original, veículo de procedência, cubo redutor, carro impecável. Inclusive, foi feito bronzinamento superior e inferior às unidades, todas elas revisadas com 1 milhão de quilômetros originais, genuínos de fábrica. Tanque de alumínio, um caminhão impecável a toda e qualquer prova, pessoal. E aqui, a gente fala realmente como está a situação real do veículo. A pneusada, pessoal, é toda meia-vida para mais, com exclusão de 3 pneus traseiros que devem ser substituídos. Aí está o detalhe do caminhão. Um veículo, como eu disse para vocês, a toda e qualquer prova. Documentação, toda em dia. Recibo em branco, um veículo que dispensa maiores comentários. Aí vamos ao vídeo do interior enviado pelo proprietário. Acompanhe comigo. Cabina leito, olha só, pessoal, o revestimento interno, tudo impecável. Caminhão muito conservado, como eu disse, veículo de procedência. O acrílico impecável, os comandos, o volante, observem, pessoal. Caminhão muito íntegro, difícil encontrar nessas condições de originalidade. Lembrando mais uma vez, ele é câmbio manual e tem cubo redutor. Volvo FH 440, ano 2010. O caminhão é moço, esse aqui é o cabineiro, tem o espelhinho, esse aqui é o manual. Isso é trocar. Mas de cima, todo inteirinho. Vendo lá. Se não funcionando, o interclima está funcionando. Se não tem, não está funcionando, mas é o arco assinado. Está sem gelar, mas funciona. Só está sem gelar. Vamos e venhamos né pessoal, um caminhão de 2010, com esta integridade, a gente sabe os veículos com essa característica passam por muitos motoristas e alguns deles não são cuidadosos, como não é o caso deste caminhão apresentado aqui. Dá para pegar e trabalhar, revisado, assim, foi feito, revisão de unidade né, trocado de cozinha, e esse aí, e eu acho que é um pouco de cozinha, é isso aí. Tchau. 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 E está aí meus amigos, o Volvo FH 440 ano 2010, investimento de 220 mil reais. O proprietário, o senhor Agripino, ele solicitou que eu enviasse o contato dele para as pessoas que entrassem em contato comigo através do e-mail que está aí na tela. Lembrando mais uma vez, negociadores, intermediários, não temos interesse em negociar com essas pessoas. Porém, você que deseja e quer um caminhão íntegro, em excelente estado de conservação para o trabalho, me envie um e-mail e com certeza estará fazendo um excelente negócio. frisando mais uma vez, trata-se de um veículo de particular, não é um veículo maquiado, mas é um veículo íntegro. Todo revisado e pronto para o seu trabalho. Todas e quaisquer informações adicionais, estaremos repassando os contatos do proprietário na sequência. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Agripino, pela confiança no nosso trabalho. Forte abraço e, lembrando mais uma vez, o veículo encontra-se disponível para toda e qualquer avaliação na cidade de São Paulo capital. Forte abraço a todos e sucesso sempre!